Meu nome é Elaine, nós estamos na Herbalife há três anos. Eu conheci a Herbalife através do meu marido, que por orientação médica ele precisava eliminar peso. E a princípio eu fui meio relutante, porque quando a gente não conhece o que é, você às vezes cria barreiras para não disponibilizar de um tempo para conhecer. Só que o resultado foi sendo muito bom, muito bom, e eu falei, bom, então vamos lá, vamos conhecer o que você está tomando. E me apaixonei pela proposta. Falei, não, é isso que eu quero, porque a gente vinha buscando uma alternativa para uma previdência, para ter um pouquinho mais de segurança. Eu sou pedagoga formada, trabalhei durante 17 anos na área de educação, saí por uma oportunidade de ser secretária executiva, no qual eu continuo desenvolvendo até hoje. não abrir mão, então a Herbalife, além de você ajudar a mudar as vidas das pessoas, também te abre um leque de oportunidades para você manter e não deixar de fazer o que você está fazendo. Que é o que eu e o Eduardo, a gente desenvolve hoje. A Herbalife em tempo totalmente parcial. A princípio, quando nós viemos com a proposta, a premissão, as pessoas, assim, nossa, vocês estão doidos, né, pós-graduados, bem-sucedidos, o que vocês vão vender? Pote de shake, não é isso. E eu vi que é daquela forma, eu ia poder ter um almoço diferente, poder proporcionar isso para as pessoas, e poder ter amizade. Coisa que no dia a dia a gente não consegue desenvolver essa amizade com pessoas, né? Então foi fantástico, eu falei, é isso que eu quero. Comecei a estudar o que era realmente Herbalife, e procurar um local para abrir o espaço. Então como que eu faço? A gente acorda super cedo, passo aqui no espaço, que a gente serve o café da manhã, e vou para o escritório. É no prédio ao lado, daqui do espaço, então deu para conciliar tranquilo. E no horário do meu almoço eu retorno. Eu tenho duas horas de almoço que eu conquistei com o meu chefe. Então aqui o que eu consigo, eu faço assim valorizando cada minuto. Ajudando os clientes, fazendo o meu horário de almoço, conversando. E aí às vezes as pessoas falam, nossa, mas você não fica cansada? Não se estresse? Não, aqui a gente é como se estivesse carregando as energias. Então eu volto para lá com a pilha totalmente carregada. O que eu quero mesmo é fazer integral, mas daqui um tempinho. Agregando os dois, a gente também é um modelo que você atrai pessoas, porque às vezes você fala assim, ah, eu não vou fazer porque tem que ser o dia todo, não dá para eu deixar. É o medo, a insegurança que todo mundo tem. Então você, agregando uma atividade, sem deixar de fazer o que você está fazendo, fica mais fácil as pessoas quererem fazer também e conhecer pelo menos a oportunidade. Esse ano já foram aí várias viagens que a gente ganhou e a gente está conseguindo aproveitar, a desfrutar. Então quer dizer, a gente está valorizando o nosso tempo, ajudando pessoas e nos ajudando também. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto